Planeta Água Maestro Adriano Da Corrução e Arranjos Água que nasce na fonte, serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente riacho e deságua Na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras No véu das cascatas Ronco de travão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água dos Icarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Botas de água Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão triste são lágrimas Na inundação Na inundação E aí Teha pra teha Teha pra teha Wow Teha pra teha Wow Água Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre um profundo grotão Água que faz inocente E acho em deságua A corrente do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que movem moinhos São as mesmas águas Que enxagam o chão E sempre voltam humildes Para o fundo da terra Para o fundo da terra Terra, planeta 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 Água Terra, planeta Terra, planeta Obrigado! Parabéns, Edu! Essa noite Adriana Machado Ar cabeza Ah! Irmão